Olá, eu sou a Lara Vilela e eu vou dar o curso de Planejamento Estratégico para você. Planejamento Estratégico já vem sendo implementado em muitas empresas há muito tempo e nas organizações públicas também. E a gente acredita que possa ter um grande ganho em ensinar esse curso para vocês, principalmente quem tem cargo de gestão, porque as escolas podem avançar bastante com a implementação do Planejamento Estratégico também. Esse curso está dividido em cinco módulos. O primeiro é definição, que a gente vai falar um pouco sobre o que é Planejamento Estratégico e sobre as suas principais metodologias. O segundo é metodologia de elaboração, que a gente vai falar sobre a sua principal metodologia, que é a Balanced Scorecard, e como construir sua principal ferramenta, que é o mapa estratégico. O terceiro, que são planos de ação, que a gente vai falar sobre como implementar o Planejamento Estratégico na sua escola. O quarto, que é monitoramento e avaliação, que a gente vai falar um pouco sobre a construção de indicadores e o monitoramento e o detingimento das metas que foram atreladas a esses indicadores. E, por fim, o último, que é Objetivos e Desafios, que, como o Jorge diz o nome, são os Objetivos e Desafios de implementar Planejamento Estratégico. Bom, antes de tudo, eu queria, antes de falar o que é Planejamento Estratégico, vamos dar um passo atrás. O que é Planejamento? Todo mundo já se planeja todos os dias, com o horário que você vai chegar ao trabalho ou guardar orçamento para aquela festa de final de ano. Um planejador sabe que ele precisa mapear todos os recursos, todas as dificuldades para atingir aquele objetivo que ele se predispôs a atingir. Por exemplo, eu vou dar um exemplo um pouco mais possível que acontece na vida de todo, que poderia acontecer com todo mundo. Vamos supor que uma família, ela tem um grande objetivo de viajar no final do ano. O que eles vão fazer? Eles se juntam todos à mesa, cada um fala o quanto que ele pode contribuir com o orçamento, vocês também acabam mapeando o quanto que cada um pode tirar férias. Ou seja, a família toda integra os esforços para atingir aquele grande objetivo que é viajar no final do ano. O Planejamento Estratégico não diferencia muito disso. É uma organização que se planeja, sabe quais objetivos quer atingir, integra os esforços de todo mundo que compõe essa organização para atingir esses objetivos estratégicos. Então, o Planejamento Estratégico, ele não diferencia muito desse ambiente pessoal. E por que a gente quer implementar também o Planejamento Estratégico em organizações públicas? Agora, vamos dar um outro exemplo. Vamos supor que o João, ele é um analista da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. O João, ele tem três analistas. E os três estão com computadores defasados, eles são todos da área de TI, todos precisam de um computador novo, mas o João só tem orçamento para dar um computador novo para uma pessoa só. O que o João vai fazer? Ele vai mapear os trabalhos de cada um dos seus analistas, ele vai ver quais são os próximos projetos que cada um vai realizar e quais projetos estão mais ligados ao Planejamento Estratégico dessa Secretaria de Saúde. E por fim, ele vai entregar esse computador para aquela pessoa que vai entregar mais trabalhos que estejam mais atrelados a objetivos estratégicos, tanto do seu próprio departamento, ou seja, o qual vai agregar mais valor à sua área, mas também quanto vai agregar mais à Secretaria de Saúde, ou seja, ele vai olhar o mapa estratégico da Secretaria de Saúde para definir qual analista que vai poder entregar mais, ou seja, vai receber um computador melhor. O Planejamento Estratégico tem componentes que são usuais para todas as metodologias. Como vocês podem ver na tela, o primeiro é a missão, que é a razão de ser da organização. A missão tem uma visão um pouco mais de longo prazo, cerca de 20 anos, de acordo com algumas metodologias. A visão, que é um componente da missão, que são interesses e propósitos futuros que a organização tem e está atrelado diretamente à missão. Os valores, que são os valores básicos da atuação da organização, ou seja, são os valores que todas as pessoas que fazem parte daquela organização perseguem. E, por fim, os Objetivos Estratégicos, que são os objetivos que a organização deseja atingir no tempo tanto da visão quanto da missão. Agora, passando para as principais metodologias de planejamento estratégico, como eu já disse lá no começo do capítulo, a principal é a Balanced Card Card. Como vocês podem ver nessa tela, essa metodologia separa em quatro perspectivas que estão diretamente atreladas à visão e à estratégia da organização. Uma das perspectivas é a finanças, outra é processos internos, aprendizado e crescimento e mercado e cliente. Nessa metodologia, a organização responde para essas perguntas que vocês conseguem ver na tela para construir os seus objetivos estratégicos, sempre pensando na visão e na missão. No Balanced Scorecard, você consiste em construir o mapa da estratégia, colocando objetivos estratégicos para esses quatro componentes, sempre atrelados à visão, estratégia, missão e valores também. Bem, a próxima metodologia é o prisma de desempenho. O prisma de desempenho consiste basicamente em interligar a relação entre os stakeholders, que são as partes interessadas, e a organização, e também a organização aos stakeholders. Ou seja, ele quer responder quais são os principais valores e benefícios que as partes interessadas esperam da organização e quais são os principais valores e benefícios que a organização espera dos stakeholders. Ele se chama prisma de desempenho porque consiste em colocar os índices de desempenho num prisma. Como vocês podem ver aqui na tela, esses índices têm que responder para esses cinco lados. O primeiro é a contribuição dos stakeholders, que são, de novo, as partes interessadas. O segundo lado são as estratégias. O terceiro, as capacidades. O quarto, os processos. E, por fim, o quinto, a satisfação dos stakeholders. Por fim, o último, a última metodologia que a gente queria apresentar para vocês é a Ronshikarin. Essa metodologia, ela está, ela consiste em atrelar os objetivos estratégicos mais ligados à visão, que tem essa visão de médio prazo, como a gente já disse. Para isso, a cada objetivo estratégico, ela passa por cinco passos, todos partindo da visão. Então, como vocês podem ver aqui na tela, esses cinco passos de cada objetivo que você constrói é o que você quer construir, em quanto tempo você quer construir, como você quer construir, quanto e quando e para quem você quer construir. Ou seja, a cada objetivo estratégico, todos ligados diretamente à visão, você tem que responder a essas cinco questões para definir os objetivos da organização. Bom, como vocês viram, planejamento estratégico, ele ajuda bastante a gente a enxergar quais objetivos que a organização deseja perseguir e ir atrás dele, integrar os esforços de todas as pessoas para atingi-los. A gente apresentou aqui as principais metodologias, para caso alguém tenha interesse em pesquisar um pouco mais, mas nos próximos capítulos nós vamos falar um pouco mais em cima da metodologia de Balanced Scorecard, que é a mais utilizada e ela tem uma forma mais visual de enxergar a missão, visão, valores e os objetivos estratégicos para toda a organização. Música 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 Música